E o Ministério da Saúde vai ampliar a assistência às vítimas de acidente vascular cerebral que passarão a ter assistência integral pelo SUS. Uma portaria publicada hoje estabelece um novo protocolo de assistência ao paciente com AVC isquêmico e hemorrágico. O repórter Adilson Mastelari está ao vivo e tem as informações. Adilson, boa noite. Boa noite, Renata. Entre as novidades dessa portaria está o uso do medicamento trombolítico alteplase. O nome é esquisito, complicado, mas a finalidade dele é muito importante. É um remédio que ajuda a reduzir os riscos de sequelas e também de mortalidade por AVC. AVC que também é conhecido popularmente como derrame. O trombolítico é aplicado via endovenosa, ou seja, na veia, percorre a circulação até chegar ao vaso sanguíneo cerebral que está obstruído por um coágulo. Desfaz esse coágulo, desentope a circulação e normaliza o fluxo sanguíneo que chega ao cérebro. No Brasil, só no ano passado, foram realizadas 172.298 intervenções por AVC. E também está garantido por esta portaria o fornecimento de serviços habilitados para assistência às vítimas de AVC. A portaria prevê ainda a criação dos centros de atendimentos de urgências do SUS, classificados em três tipos, dependendo do porte e da capacidade do atendimento. Eles devem ser referência no tratamento aos pacientes com AVC e reduzir o número de mortes em consequência dessa doença. Até 2014, serão investidos R$ 437 milhões para ampliar a assistência às vítimas de AVC. E desse total de recursos, R$ 370 milhões vão financiar leitos hospitalares. Daí a importância dessas medidas do Ministério da Saúde.